E o grande lançamento da Swift nessa edição do Brasa são os cortes de pork belly, uma carne muito especial, feito com aquele porquinho que come aquelas bolotas, as castanhas e tem um sabor acentuado, muito gostoso. E peguei dois vinhos que tem essa elegância para comprar essa carne. Um é o Três Boca, safra 2020, da vinícola Campos e Cima, lá de Taquina, Campanha Gaúcha, um vinho muito elegante, elaborado com três uvas, Malbec, Cabernet Sauvignon e Tempranilho. E o outro é um vinho de uma alva que eu adoro muito, que é a Cabernet Franc, da Dom Giovanni, uma vinícola lá de Pinto Bandeira. Também vai ser um casamento perfeito. E o outro é um casamento perfeito.